Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos no Porto Belo Eco Resort, mais precisamente em Mangaratiba, região da Costa Verde do Rio de Janeiro. Pra fazer o que? Dá uma olhadinha ali, ó. Tá vendo ali? Xterra! Xterra Costa Verde, primeira etapa do ano, centésima edição do Xterra Brasil. E vamos participar dos 21K Trail Run, 21,5. Ao longo de todo o percurso aqui, muita trilha, muita cachoeira. Vamos ver o que bicho vai dar. Olha que visual feio que é aqui atrás do mar. Ontem já teve natação aqui, teve mountain bike e agora é corrida. Tô acompanhado do meu amigo Cadu Menezes. Fala Cadu. Fala aí, 21, 21. Preparado? Animado? Animado, preparado. A chuva já parou. Bom, hoje o tempo colaborou. Eu vim sem óculos, achei que ia chover. Dancei. A trilha deve estar bem molhada, porque o negócio aí é escorregadinho. Vamos sujar. Vamos sujar. Primeira vez? Aqui, primeira vez. Então, seja bem-vindo. Vamos, beleza, então. Vamos preparar aqui, vamos largar. A largada daqui a 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Então, tá mais um. Começando mais um programa, uma quilometragem. Vamos embora. Xterra Costa Verde. Valendo. Crianças, expectativa da prova de hoje. Primeira etapa do Xterra desse ano. A abertura da... Da etapa brasileira. A expectativa tá lá em cima. Até porque o terreno tá molhadinho. E... Tá chegando lá. E vai ser bem técnico. Barro? Barro. Muito barro. Muito barro. O sol abriu. A gente vai ter um clima muito bom. Mas a gente vai ter muita lama da chuva de ontem. Então, esperamos uma prova muito puxada, muito agarrada. Não vai ser nada de velocidade. E essa é o que eu espero. Então, vambora! Animado, animado. Animado. É a primeira. Vai estrear o 21K hoje? 21. Vai ser bem batizado. Bem batizado. Seguindo os seus conselhos, o seu vídeo. Vamos ver o que vai dar. Ah, tudo certo. Boa prova. Valeu, valeu, Silvio. Valeu, galera. Primeira vez, Xterra Mangaratiba. Já correu o 21K, já correu o trilho. Qual a expectativa? Então, é a primeira vez que eu vou fazer a 21K aqui. E aproveitando esse Uniculant. Esse também é a primeira vez que vai correr uma trilha. E aí? Eu te vi correndo uma prova outro dia aí. Primeira vez na trilha. Ele estava comigo na Disney. Estava com ele na Disney. Corri Barcelona agora, mês passado. E a primeira prova de trilha, até quinta-feira, eu estava na meia de São Paulo. Esse aqui me puxou. Olha, você não pode ficar de fora, mano. Você tem que vir para cá. Você vai entender o que é isso aqui. Boa prova para nós. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Filometragem! Bora! Está valendo o Magistro de Esquerra. Bora, larga! Vamos lá, porra! Deixa eu te roubar! Ou seja! É, nós juntos! Vem, é, é, é! Se recombrando! Vambora! 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 Mais barulho! Mais barulho! Mais barulho! Vambora! Bora, meu colégio! Isso aqui. Está nesse vídeo aqui. Vamos lá. Estamos chegando aqui já no primeiro quilômetro da prova, ainda no asfalto, conversando com o Cadu, o Cadu veio ano passado, a gente viu uma bifurcação ali né, e parece que mudou o percurso. É, ano passado a gente entrava na trilha ali na frente, tinha logo um single track, só que como era bem perto da largada, afunilava muito, aí pelo visto eles mudaram aí pra poder ter uma fluidez melhor na prova. Ou então, que foi o que o Bruno falou no vídeo de dica, se chovesse muito, como choveu, mudaria alguns pontos por questão de segurança, e aí era uma subida bem pesada, a galera ia agarrar ali, ia ter transtorno. Então, acho que a fluidez da prova aqui ficou melhor, né? É, e ali, uma subida muito índice e muito escorregadilha, então com certeza ia ser um show de tibum. Imagina, o primeiro quilômetro da prova você já ficar complicado, né? Então, parabéns pela organização, visando a segurança, mudou o percurso, venho fazer 21km, uma subidinha de trilha não vai fazer diferença nenhuma no final, faria isso se não chegasse, né? Vambora! E aí, como é que tá na prova? Primeiro carro já foi, só faltam 20 e meio. Agora só faltam 20 e meio, mais 10 minutinhos e a gente chega lá. Valeu, Silvio, vou aproveitar aí, cara. Ah, aproveitar. Vou só achar no teu tanque. Aproveitar aqui o trecho de asfalto, que tá mais molezinha. Bora! Pra poder falar um pouco sobre a prova, já disse na abertura do vídeo, hoje, essa é a centésima edição do Xterra no Brasil. Hoje, o Costa Verde é a primeira edição do ano, que vai ter várias etapas, vários estados do Brasil. Então, se você quer correr trilha, acesse o site do Xterra, xterrabrasil.com.br. Vai que tem uma prova próxima na sua cidade e você não sabe. São provas aí que tem um nível técnico razoável, principalmente se você quer começar a correr prova de trilha. Nós largamos agora às oito e meia da manhã, percurso de 21k, e às nove e pouquinha, vai ter a largada dos 10k. 10k é a prova de entrada, vamos dizer assim, do Xterra, que tem prova de criança, que teve ontem, hoje é domingo, ontem, sábado, já tiveram aqui, mountain bike, triatlo, triatlo, tem triatlo, de trilha também, é só asfalto não. Teve desafio de natação, teve aquátil, então, tem pra todos os gostos. Aqui em Mangaratiba, natação é no mar. E pra explicar melhor o que é essa região aqui, que é chamada Costa Verde, é um cara que dá aula e entende do assunto. Explica pra galera, por que é Costa Verde e onde a gente tá pra situar o pessoal aqui no Rio. Fala galera, então a gente tá no município de Mangaratiba, região sul aí, litoral sul do Rio de Janeiro. Essa região da Costa Verde, ela recebe esse nome porque a gente tem aqui a Bahia, né, Bahia de Ilha Grande, a Ilha Grande tá aqui próximo também, e aqui no continente, a gente tem uma formação rochosa, que é a Serra do Mar. A Serra do Mar se estende daqui do Rio de Janeiro e vai até Santa Catarina. Já ouvi falar na Uperril, a Serra do Rio do Rastro, faz parte da Serra do Mar também. Então nós temos a Serra da Graciosa, a Serra do Rio do Rastro, a Serra do Piloto, diversas serras que fazem parte da Serra do Mar. E aqui a gente tá entre o mar e a montanha. Agora descida. Segura, ó. Opa, tá molhado. Então, essa região tem fragmento ainda de Mata Atlântica muito bem preservado. E aí, junta aí o verde da natureza, o verde do mar, e aí ficou a Costa Verde. Palavras de quem tem de professor Carlos Eduardo, vulgo Cadu. Nós estamos aqui a uma média de uma hora e pouca do Rio. A vantagem do Xterra, como nós fizemos, muita gente fez. Não precisa ficar hospedado próxima à prova, porque a entrega do kit acontece antes da prova também. Nós pegamos o kit aqui antes da prova. Então, foi uma hora e pouca de carro, valeu a pena. Olha a água, ó. A partir daqui começa a separar os homens dos meninos, ó. Falei que só tinha asfalto, brincadeira, ó. Aí, ó. Agora sim. Agora é o Xterra. Xterra que virou o Xlama. E é pra isso que a gente veio, né? Pra correr no asfalto, a gente fica lá no Rio já. Corre na orla. Contato com a natureza aqui, vale a pena. E vamos subir. Aqui não tem jeito. Não adianta tentar correr, trilha não tem pace, cara. Não tem jeito. Vamos querer passar por cima dos outros aqui pra ganhar 10 segundos, 20 segundos. Não vale a pena. É, siga o trek, é filha indiana e vai que vai, vai andando. O cara tirou o pé, você bota o pé e vai. Quem ia ganhar a prova lá na frente. Nem adianta ter pressa. Não adianta. Nós viemos aqui pra curtir. E é isso aí. Não adianta nada você pegar, passar do lado aqui, derrubar os outros. Tem acidente. Dá trabalho pra organização. E aí, galera veio de longe. Não é bem assim. Vai devagar. Tá todo mundo junto, ó. Não adianta, ó. Então, meu amigo, você que tá indo pra trilha, ó. Não adianta. Não adianta. O atraso é por causa disso, ó. Tá muito complicado descer aqui. Vamos descer com a mãozinha só. Vou desligar a câmera que tá escorregando bem. Muito, escorregando muito. Vamos lá. E aí, Cadu? Vai cair ou não vai? É, vamos bem cair e escorregar. Tem uma galera ali embaixo. Tão filha da puta. Que eles não foram correr tão parado ali. Só para rir de quem tá caindo. Aí, ó. Não chegamos no terceiro quilômetro ainda. Por quê? Aqui é o finalzinho, ó. Aqui é o final. Galera lá em cima tá escorregando bem, hein? Vem com calma, gente. Vem com calma. Ó. E o pior é aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá, então. Vamos lá. Depois dessa odisséria pra conseguir passar um quilômetro. Nenhum quilômetro, né? Agora é barro, barro, barro. E o objetivo agora aqui é não ficar sem o tênis. Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, galera. E aí, sujou bem? Tudo certo, você viu? Só o chão aí, ó. Tá difícil o desafio, mas tamo junto aí. Não pode ficar sem o tênis não, hein? Curte lá no YouTube, por favor, galera. Valeu. Boa prova. Você aqui tá bravo. Não ficar sem o tênis é objetivo. E vamos lá. Tentativa agora de aquecer de novo, porque ficou muito parado, andando. E aqui, apesar de ser lama, tá dando pra dar uma corridinha até o ponto que começa a subir, conforme o mapa, que era entre o 3 e o 5, o 6. E se não mudou o percurso pela segurança, vamos chegar na Cachoeira. Aqui é a região de resort. É, região de resort. Pessoal humilde tem em casa aqui. O ex-governador do Rio foi preso sem casa aqui. E ali, tem um jatinho que parece ser o de um cara que foi muito noticiado recentemente, ó. Não sei se a câmera consegue mostrar. Tem um jatinho ali, aqui é uma pista de pouso, um aeródromo. Quem está aqui e falou que, infelizmente, não ia conseguir correr devido à lesão, é o Neymar. O Neymar tá na casa dele aqui. Uma casa bem humilde. E está recuperando da sua tão falada cirurgia do quinto metatarso. Ninguém sabia que existia nenhum. Agora todo mundo sabe que existe até cinco metatarso. Graças aos jornais, é o Neymar. Então, Neymar, muito obrigado a você por ajudar a galera a entender um pouco mais a anatomia humana. Ele ficou de dar um alô ali pra galera, mesmo de moleta, e mandar um abraço pra gente do quilometragem. Então, vamos aguardar, né? Deu uma melhorada aqui, vamos lá. Prova de trilha, muita atenção, tá vendo? Isso aqui é muito importante. Sem isso aqui, não existe prova de trilha. Se você vem a correr, prova de montanha, prova de trilha, ainda não fez nenhuma prova, atenção às marcações. Verifique as informações da prova. Se for uma prova com várias distâncias, verifique qual é a cor da sua fita. Isso também pode acontecer. E são várias provas, várias distâncias acontecendo ao mesmo tempo. Então, de repente, cada distância entra em um ponto. E aí, outra dica. Você corre sempre orientado pelas fitas, ó. Tem mais fitas aqui na frente. Tá vendo? Então a gente sabe que nós estamos no percurso correto. Olha que bacana. Aí, ó. É diferenciado mesmo, né? Você correr só na asfalto, você não consegue ver isso, ouvir esse barulho. Enfim. Estava falando sobre a sanitização. Se você correr em alguma prova de trilha, e aí ficou aí 5, 10 minutos sem ver marcação, volta o que você errou. Volta até a última que você viu. Porque errar em trilha é foda. Então, muita atenção nas marcações de sinistração. E você ficar perdido depois, complicado, né? Aí, ó. A vida difícil dos fotógrafos. Sempre os melhores cliques. Tá aí de novo. Tudo bom com ti? Rapaz, esse cara é o peregrino das fotos de corrida. Qualquer lugar, tá igual um gnomo escondido aqui. Escondidinho. Só pegando os melhores cliques. São pelos dois, né? Sem chuva. Olha esse dia, cara. Mas lá embaixo o bicho tá pegando de barro, tá? Tá bom, né? Ali tá feio, né? Eu vim de lá, cara. Vai ficar aqui ou vai depois lá embaixo? Eu vou voltar pra lá. Porque aí eu vou pegar os 9, os 10 voltando pra lá. Então é caminho meu e... Vambora. Quer pegar as melhores fotos? Vem aí, ó. Foco radical, galera. Tamo junto. Mário Sérgio, o mago das fotos. É isso aí. Até a próxima. Boa prova, querido. Valeu. Bom te ver, cara. Valeu. Esse é foda. Viu foto do Mário, meu filho? Foto é certeza. Inclusive, uma das fotos tá lá no meu Facebook. Dá uma olhadinha lá. A foto do meu perfil. A foto que ele tirou. Bacana. Vamos desenvolver aqui então que agora fica melhor, hein? Primeiro 5 quilômetros foram embora. Uma hora de prova. E agora, ó. Olha só isso aqui. Muita calma nessa hora, né? Então bora subir que eu preciso das duas mãos. Vou desligar a câmera. Pensa num sabão. Muita gente passou por aqui. E aí... A terra molhada virou lama. E agora... Olha como é que tá. Liso. Um pisa, outro pisa, outro pisa. Então a chance de... Comprar um terreno aqui... Bem grande. Não se iluda... Com os raios de sol... Que você está vendo. Agora é a hora da máquina de lavar, ó. E aí? Lavar tênis, mão... Tudo, ó. Olha. Vamos tirar a lama do bichinho. O bichinho ali. Olha. Lavar a mão. Viseira, ó. Lava a viseira. Vambora agora Correndo o risco aqui de ser eliminado Da prova, brincadeira O percurso passa ali Mas olha só que maneiro Aqui deve ser da área do resort Olha que bonito, uma piscina Esse é o diferencial da montanha Da trilha Olha que barulho, ouve, soft, ouve E aí chegamos no Oasis, é isso mesmo? Acompanha comigo Atravessar aqui, é um riacho Olha só O palão de água está em mim Coisa linda Olha só Pensa na prova difícil Cara Está muito difícil A gente não está no rio não A gente está na pista, a água está descendo Está puxado Está puxado Olha lá Nós estamos no KM9 Já indo para duas horas de prova Isso nunca me aconteceu E está muito difícil Mas está difícil para todo mundo Não só para mim Imagina para esse rapaz aqui Que veio De roca Mas ele veio com roca de asfalto Krypton 4 Igual o meu KM10,5 da prova Olha, nós estamos com 2 horas e 15 Agora, meu amigo Agora ferrou É, meus amigos Quem tem medo de água Não podia ter vindo hoje, não Alguns pontos aqui São realmente de riacho Cachoeira já existente E alguns outros viraram Por causa das chuvas Esse aqui é mais um Estamos chegando aqui no KM11 No segundo posto de reposição de água Como se precisasse, né? Peguei várias vezes a água já Nas cachoeiras que a gente passou Tem que observar Se a água é boa Olha como aqui a água é boa Então, ok Mas aqui, olha Copinhos Bebe ou repõe sua mochila E continua a prova Já falta metade da prova ainda E depois de muitas Cachoeiras descidas Escorregadas Chegamos aqui, olha Vira pra cá Aqui seriam Os trechos de estradão Aqui é a parte do safari Onde aqui o resort oferece Passeio de jipe Pra poder ver os animais que eles têm aqui Mas A lama pura E pelo que eu já vi Vamos até lá embaixo Volta Mira pra cá Vamos ficar brincando de zigue-zague aqui Até retornar A linha de chegada Vamos embora Tá difícil pra correr O cansaço tá batendo já Perna pesada Porque Até agora não deu pra correr de verdade A gente anda, para, anda, para E sobe, escorrega Mas vamos lá Só faltam 10k Vambora Depois de uma caminhadinha aqui Pra um brejão Adivinha Passar pelo rio Cadu, vai fundo de idade do rio Aí ó Meio do rio Mas nem tudo está perdido Ó que massa General Jones Polito Huygkai Aí ó Então Eu falei com vocês Que Nosso amigo Ney Estava aqui Em Mangaratiba Curando O seu quinto metatarso Ó o avião dele aqui Pode procurar lá PrSMK Prefixo Chique o avião do bicho Ó Ali em cima a serra Atrás do avião aqui Outra serra Quero, quero Sol e finalmente ó Terra firme Depois de muitos escorregões Depois de muitos escorregões Por causa do nosso amigo Nosso parça Ney Falou que ia vir esperar a gente aqui Para mandar uma louca dele Porra Ney Porra Ney Furou com a gente Ney Sacanagem Sacanagem Mais uma passagem de água Aí o fotógrafo vem e fala assim Anda não, faz correndo A gente abedece o fotógrafo E a foto sai como Foto de corrida Aí ó Ao ver o fotógrafo Corra Mas olha o visual que massa Olha isso aqui Queria aproveitar e avisar o Sr. Carlos Eduardo Menezes Que quis nadar em todas as cachoeiras E riachos que a gente passou por aqui Dá uma olhada nessa placa O que significa isso aqui Um riacho tranquilo Tá vendo Se é verdade Não sei Não sei Mas aqui eu não vou poder Vai pagar para ver Que tem um jacaré aí Será Estamos aí no KM 16,5 Agora só estradão O sol saiu Vamos que vamos Acabamos de bater o KM 19 E aqui Começam os condomínios Casas aí Pessoal que tem pouco dinheiro Faltam só dois e meio Para chegar na prova E segundo informações Nós estamos chegando aqui E vamos passar na porta Da casa do parça Do menino Ney Vamos ver de repente Se ele está ali de moleta Me esperando para dar aquele abraço Que ele me prometeu Vou mostrar a casa para vocês Conforme prometido Aqui a casa do Neymar Tem aqui a birutinha ali Segundo informações que a gente colheu Onde está o avião dele Ele descia Vim de helicóptero Dali até aqui Para chegar na casa É brincadeira Então Olha aqui Tem área de Campinho de futebol E tal Estou vindo um pagode aqui Não sei se é lá Tem várias casas bacanas Aqui ao redor E aqui é o Mais famoso Morador da vizinhança E aí pessoal Estamos aqui já no 2600 Já teve que ter uns 2, 3, 4 quilômetros Já E nós estamos fazendo Um trotezinho Para tentar voltar Para o ritmo de prova Mas Pesou Pesou A única dignidade agora Faltando um quilômetro Para chegar Vamos Bora Vamos chegar correndo Aproveitar aqui Para agradecer A todo mundo Que assistiu o vídeo De dica Se ajudou você A sair melhor na prova Muito obrigado Agradecer ao Xterra Pela parceria Tanto do vídeo De dica Quanto na prova Agradecer Equipe Fox Valeu Vini Prova pesadíssima Vamos lá Final mesmo Falta um pouco de medo Agradecer A Mantle Essa camisa é linda Se quiser comprar A camisa aí Manda e-mail Para a gente Parabéns Bora, bora, bora Quilometragem Arroba de e-mail Tem a verdinha Tem a pretinha Masculina e feminina Masculina e feminina Olha aí Olha Vamos, mulher Falta um pouquinho Pouquinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Silvinho Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora De prova Um dos 21km Mais difíceis Da minha vida Mas é isso aí Natureza que manda Choveu pra caramba Valeu pra Brincar e se divertir Todas as imagens E aí Na próxima Você vem E me conta Como é que foi Beleza Bota a pô Bota a pô Bota a pô Bota a pô Vídeo prova Finalmente Coi, Cadu 40 a 49 anos Convidamos ao pódio Terceira colocada Leandro Coelho E aí, pessoal Lembra que eu falei Que ia xingar Então, vou xingar Pessoalmente Mentira Tá aqui o Bruno Que é o cara Que mandava na prova E aí, Bruno Fazer aquele apanhado geral No final de semana De costa verde Então, pessoal Essa centésima etapa Foi bem especial Assim, porque Choveu muito Nas últimas três semanas De Nas últimas três semanas Que antecediam o evento Começamos aí Com o triatlon No sábado de manhã O pessoal falou também Que teve muita lama A prova tem uma característica De ser rápida Porém, muita lama Logo depois Um a quatro A feedback que eu tive Da pessoa Que também Teve muito trecho Escorregadinho As trilhas Estavam bem escorregadinhas E ontem E ontem à noite Choveu ainda mais Então, assim O pessoal do 21 e do short O 10k Pegou muita lama também Então, assim Acredito eu Que deve ter superado As expectativas das pessoas Quem imaginou Que eu farei uma prova rápida Cinganou um pouquinho Por causa desse fator clima E do fator Do terreno em Lameá Quando largamos Três horas e meia Já sabia que não ia dar Exatamente A prova tem aí Uma duração De até quatro Quatro horas e meia Bastante atletas chegando Dentro desse tempo E é isso O XTR é isso Sempre desafio Estamos em meio A natureza E estamos sujeitos a isso também Convida galera Próxima etapa Vamos lá pessoal Próxima etapa Maio, Ilha Bela O berço do XTR Onde tudo começou Entra lá no nosso site Garante sua inscrição Garante sua vaga Vem pro nosso mundo Obrigadão Até a próxima Valeu pessoal Tamo junto Corredores Como é que foi Os 21k do XTR Costa Verde Que teve até Troféu Conta aí Prova sofrida Suada Subidas Derrapando Descendo Sem freio Mas Aqui está o O presente aí Da organização Que a gente vai guardar Com muito carinho Valeu a pena então Muito, muito Grande inauguração de XTR Com muita lama Muita chuva ontem né Mas valeu muito a pena Ano que vem Estamos de volta Com certeza E a próxima etapa Que nos aguarde Beleza Até a próxima Obrigadão Bem pessoal Tá aí Fim de festa Medalha na mão 4 horas e meia De prova Tempo estourado Quase que essa medalha Mas o que vale É isso aí Muita lama Muita trilha Muita terra Muita chuva Que teve aqui Semana inteira Mas valeu a pena Muita história Pra contar E vamos que vamos Espero que tenham gostado Do vídeo A etapa foi Dificílima Foi um Vários pontos Que não estava esquião Ao invés de correr Mas estamos aí Próxima prova Vamos ver aí Qual vai ser Acompanha nosso canal Nosso Instagram Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que acompanhou essa prova Que ele de repente Se assistir no vídeo Siga nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Usa nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra gente colocar sua foto No nosso mural de foto Semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Participação de provas Dicas das provas E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Pra assim nossos vídeos Saírem Você ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? Valeu Xterra Até o próximo vídeo Valeu